Vivemos em um tempo de transição para um mundo mais digital, que a cada dia transforma as indústrias, o nosso cotidiano e a nossa sociedade. E o lixo eletrônico é o mais emblemático subproduto dessa transição. Além do problema ambiental, esse lixo descartado de qualquer maneira é um desperdício de recursos. Para promover o descarte consciente, a Agência Nacional de Águas e a ONG Programando o Futuro desenvolveram a campanha Semeando Oportunidades, na qual os órgãos públicos se uniram para descartar corretamente todo o lixo eletrônico. Em pouco mais de um mês, o resultado é de mais de 50 toneladas de lixo recolhidos para reciclagem. Desde que a gente começou essa campanha, essa ação com a ONG, a ONG já conseguiu arrecadar um milhão e meio em recursos financeiros por conta da separação desse material. Então, tudo aquilo que é descartado e chega para essa ONG aqui em Brasília, ela separa o que não serve para ela. Ela devolve para a indústria, monta salas, salas de aulas para os jovens. A gente gera emprego, renda, cidadania para esses jovens e tira um lixo que é altamente contaminante para os nossos rios e o nosso meio ambiente. O lixo eletrônico é um dos mais ricos. Deles são extraídos mais de 60 componentes como ouro, cobre, vidro, papelão, ferro. A ideia agora é justamente usar os avanços tecnológicos para a reutilização desse material, sem o descarte na natureza, gerando emprego e renda. Além da qualificação, nós temos um programa que estimula as empresas, os órgãos públicos a contratar essas pessoas, uma vez que eles saem com a qualificação e saem com a experiência. E as estimativas indicam que esse resíduo vai continuar crescendo e deve chegar a quase 53 milhões de toneladas por ano em 2021. Hoje o Brasil já conta com centros de recondicionamento de computadores, os CRCs, espalhados pelo país. A meta do Ministério da Ciência e Tecnologia é abrir novos centros e fazer parcerias com os que já existem e ainda não estão vinculados ao governo federal. O grande desafio que temos é conseguir que a rede consiga atender a todos, fazer o descarte correto e ao mesmo tempo recuperar equipamentos para projetos de inclusão digital no Brasil. Eu vou começar через o Salnajuran Me Fire Música 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 E Música